Olá, meus amigos, olá, minhas amigas! Aqui quem fala é o professor Cláudio Freitas, juiz do TRT da Primeira Região, e gravo esse vídeo para fazer um convite mais do que especial a todos e a todas vocês. A leitura da minha mais recente obra, Direito Coletivo do Trabalho, pela editora Juspodium. Nessa obra faço uma veleguação do histórico do direito coletivo, princípios especiais, questões conceituais, formas de solução coletiva dos litígios trabalhistas, bem como questões relacionadas ao poder normativo da justiça do trabalho, direito sindical e direito de greve. Sempre analisando a doutrina brasileira clássica, a doutrina moderna, direito estrangeiro e vários posicionamentos pessoais sobre assuntos de suma importância desse que é o segmento mais relevante na atualidade do direito do trabalho, especialmente em razão da reforma trabalhista Lei 13.467 de 2017, com uma importante relevância para o negociado sobre o legislado. Nessa obra faço a inclusão de diversos precedentes do STF, do TST, bem como várias questões de concurso público ao final de cada capítulo com respectivo gabarito. Essa obra se destina aos operadores do direito como um todo, advogados, procuradores, juízes, bem como estudantes de direito e concursandos da área trabalhista. Espero que tenham uma ótima leitura. Um abraço!